O que você ganhou da tia Tânia? Olha, faz barulhinho a manguinha Tem vovó em casa Tem vovó, tem gostosura Vou experimentar a manguinha O que é isso, Olivia? O que é isso? Come mais Enchei não, vó Enchei não Pia uma bagunça, mas vamos ignorar Mais uma colherada Manga Que gostoso A cara dela, será que está gostoso mesmo? Que delícia Eu já percebi que ela é mais do salgado, sabe? Por enquanto, pelo menos Que delícia E hoje a Olivia tomou água Olha lá o desespero para tomar água Ai, que sede, gente Eu moro num país seco Quero mais água Quero mais água Quero mais água Quero mais água Ai, que sede Dê a vovó Depois faz sacanagem da manga Num lugar da água Vamos ver a manga Vamos ver, vamos ver O meu bote até tremeu Porque eu não queria Vocês me enganaram Olivia Olha que lindo meu vestido Que a Tia Silvia fez Papai, me deixa em pé Para mostrar o vestido Não, não cai não Olha só Opa, opa, opa Olha o meu vestido Olha esse vestido Que coisa mais linda Tia Silvia Tive que colocar uma barizinha Porque está meio frio ainda Mas olha que lindo Quase não serviu, hein, tia A gente achou que Ai, com seis meses Vamos esperar Tá certinho Mais um pouquinho e não fecha Vamos usar de monte agora You're doing places Você está indo para todo canto Tia, que coisa mais linda Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E para onde vem a nada? Tudo Então como é que é? É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora Tá Sim Bom Vamos sobrar Um, dois, três Vem, vovó Acabou Olha quem está destruindo o tapete Que história é essa? O que é isso? O que é isso? Como assim você vai destruir o tapete? Hein? Ah, você está vindo aqui conversar com a gente? Então está bom Olivia, não é assim que brinca Ela virou A cabana virou Se deixar ela virou Ah, você quer brincar de cabana então? É isso? Caminhão, hein? Não pode fazer caminhão Ei, você está fazendo caminhão? Não pode Lícia, o que você está fazendo? Ih, eu estou fazendo guirlanda A única guirlanda do ano Tive que vir para a Austrália para fazer Ai, eu estou feliz de fazer Ai, olha só Vai ficar linda em tons frios Para combinar com a nossa árvore Em tons frios Olivia brincando por ali Já já mostramos o produto final Ih, o que é isso, Olivia? Melancia, papai Eu estou loucona na melancia É bom esse negócio É bom esse negócio? Será que é leite? Não é leite Ah, quero mais É isso que você fez? Esse foi o barulhinho que você fez? Foi esse barulho que você fez de manhã Enganou o papai, é? Achou que era Papai achou que era cocô Agora só pum É Você fica aqui comigo, ó Eu ligo Eu ligo O sambinha Olivia, você se divertiu É, Olivia está dançando É as minhas raízes brasileiras Eu ouço o sambinha e eu fico feliz Dê um beijo Você que abriu presente antes do Natal, é? Mas a vovó e o vovô mandaram esse pro Natal A Bisa também mandou esse pro Natal Ah, só porque eu ia filmar você brincando de bola pela primeira vez, você parou? Tô aqui embaixo da mesa Protegido de terremoto Cadê a bola? Cadê a bola que você tava brincando? Olha o meu laço que a Tia Áurea fez, que coisa mais linda Yes, eu vou tirar foto com o Papai Noel, bem linda Mas você conseguiu, filha A gente achou que você ia cair, você não caiu Olha, foi uma manobra radical agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dançando Opa Tá Vamos ver a técnica da boliça, de safar o rosto, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A minha nora pegou A minha é essa aqui Ela foi preparada pro Natal, mas ela tá meio cansada Você tá cansada pro Natal já, filha? Como que é, papai? Quero me preparar pro Natal, mas pode ser a mãe, né? Pode ser a mãe, filha, que só tá na hora da rotininha Ela tá tentando fazer igual você Mas assim você não viu, papai? Filho O pai é uma injeção de ânimo na criança, né? Olívia Olívia Que delícia É, tomou zinequina 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 É, tomou zinequina